Bom dia. Como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes. E há aqui detalhes que o livro quer ver esclarecido, sob pena de se tornarem inquietantes ou mesmo diabólicos. Falo sobre as pensões. Em primeiro lugar, a prestação adicional, agora de outubro, ela é bem-vinda porque os pensionistas já estão a sofrer os efeitos de inflação, mas ela é regressiva. Porque um pensionista que tem uma pensão de 300 euros ganha 150 euros, quem tenha uma pensão de 1.000 ou de 1.500 euros, ganha 500 ou 750 euros, seria preferível uma prestação adicional percentual, ou melhor, em valores absolutos, que fosse mais progressiva ou então com cotas. Segundo problema, esta prestação adicional parece não entrar para as contas das atualizações das pensões, mesmo que as contas no fim de 2023 batam certo, de 2024 em diante, os aumentos incidem sob uma base menor e, portanto, as pensões não aumentam tanto. Ouvimos aqui o líder parlamentar do PS dizer que durante o ano 2023 o Governo vai monitorar a situação e depois vai agir parante ela. Não chega. É preciso, desde já, descansar os pensionistas e dar garantias políticas e legais de que a prestação adicional não conta para os aumentos que devem ser legais, ou melhor, que eles serão repostos de 2023, 2024, em diante. Duas notas finais. Repararam como o Ministro das Finanças, Fernando Medina, falou das dificuldades técnicas administrativas de implementação daquilo que é, na verdade, um rendimento básico condicional a quem tem filhos abaixo de 24 anos e, em determinadas categorias de rendimento, é difícil saber como proceder a essa transferência. Pois bem, quando aqui há uns meses se discutia, na campanha eleitoral com o LIVRE, a implementação de um rendimento básico e condicional em termos de projeto piloto, é aí, num projeto piloto desse género, que se fica a saber quais é que são as dificuldades administrativas com as quais temos de lidar. Vocês lembram-se que falámos várias vezes sobre isso e que vos disse várias vezes que um projeto piloto desse género permite aprender para agir em momento de emergência. Seria mais fácil, provavelmente, fazer uma transferência incondicional de emergência e depois coletar, através dos impostos, quem recebe mais ter que devolver mais à máquina do Estado. Por último lugar, a menção aos objetivos do déficit que se mantêm, pois seria mais fácil fazer agora um apoio maior aos portugueses se se fizesse uma cobrança, como muitos países europeus fazem, de um imposto sobre lucros excessivos num momento excepcional como este que estamos a viver. É lamentável que o Governo não tenha tido essa coragem, o LIVRE apresentará medidas nesse âmbito e esperemos que a opinião do Governo mude, como já mudou em relação à própria natureza de inflação que estamos a aumentar e à necessidade de pôr dinheiro nos bolsos das pessoas. Muito obrigado e bom dia a todos e a todas.